Música 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 Eu tenho que ir pra parada, você vai lá naquele pig beijadão, que eu danço com o vinhão, como vai? Na pé Travar, gravar, 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 gravar Eu tô com aquele que se fosse bem, eu tinha Eu tenho que ir pra ele, eu tava Me pariu, eu tô com a minha abração Eu tô com a minha impressionada, com a outra cara que tá nessa peça Eu tô com a minha cabeça, com a outra cara que tá nessa peça Ela aqui no cara que tá na boca, ela aqui no cara que tá na boca Música Vai do fora 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 Eu quero saber melhor Agora, meu irmão Vai do fora É o que? A novinha daqui do fé É a obra Música Música